Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Azulejista na websérie aqui A Casa do Azulejista. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a instalação das janelas antes da instalação do revestimento. É muito importante a galera entender que, dependendo do tipo de material que vai, aqui você tem que deixar a janela já preparada pra receber esse revestimento. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Eu estou no banheiro principal, tá? E aqui a janela já está instalada, ó. Já está instalada a janela aqui, tá? Percebam que aqui, pessoal, entra o reboco. Ó, entra o reboco e a janela, tem um espaço aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse espaço aqui, por que esse espaço ficou grande? Porque aqui vai porcelanato. Porcelanato tem 10 milímetros, tá? Com argamassa e tudo mais, vai passar um pouco de 10. Vai em torno de 12 milímetros. Então aqui, quando foi instalar a janela, eu pedi pro pedreiro já deixá-la mais recuada pra dentro do banheiro, por quê? Porque aqui o revestimento que vai no banheiro é mais grosso. Então aqui eu preciso ter mais espaço pra poder encaixar o revestimento em torno dessa janela aqui. Mas lá na cozinha ficou menor. Eu vou explicar pra vocês por quê. Já aqui na cozinha, pessoal, essa mesma diferença aqui, ó, ficou menor. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho, ver se dá pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, essa diferença já ficou um pouco menor aqui. A profundidade da janela em relação à janela, em relação à parede, ficou menor. Por quê? Porque aqui, galera, na cozinha vai ser um revestimento cerâmico. Esse revestimento cerâmico não chega a 10 milímetros, é bem menor, acho que tem 7, 8 milímetros. Então aqui ele vai ser mais fino. Se ele é mais fino, eu não preciso avançar muito a janela pra dentro do ambiente, porque senão vai ficar, depois que eu encostar o revestimento, vai ficar um vão. Então aqui a janela foi colocada de acordo com o produto que vai nessa parede. Lá no banheiro, a janela foi colocada de acordo com o produto que ia naquela parede. É isso que quando você estiver fazendo na sua casa, quando você for começar a instalação das janelas, você tem que se atentar. A profundidade da janela tem a ver com a espessura do material que você vai colocar. Se você vai colocar um porcelanato, você tem que saber qual a milimetragem desse porcelanato, qual a espessura dele, já adicionar a quantidade de argamassa, em torno de 2 a 3 milímetros e recuar a janela já pra receber essa quantidade, essa espessura do material. Já em revestimentos cerâmicos, que é mais fininho, leva em consideração a espessura do revestimento cerâmico mais argamassa, coloca a janela adequada a isso e quando você fizer o assentamento, ela vai ficar ali parelhada com a janela, vai ficar bacana. E caso fique um pouquinho ressaltado ou não, é só dar uma requadração em volta aqui com um perfil de alumínio também branco, da mesma cor da janela, também fica top. Vocês vão ver aí que depois a gente vai dar um acabamento nessas janelas também. Então pessoal, lembre-se, sempre que você for fazer algo antes do assentamento, você tem que pensar que tudo isso é um pré-acabamento, como que isso vai ficar depois de pronto. Então você já programa a primeira etapa, lembrando da segunda e aí você não vai ter erro nenhum, a tua casa vai ficar perfeita. Beleza? Essas dicas aqui do canal Osulegista, na websérie A Casa do Osulegista, você pode replicar também na sua obra, na sua casa. Fica de olho aí que em breve vai começar o assentamento dos revestimentos, pisos, porcelanatos aqui na minha casa, com todas as técnicas que eu uso há mais de 20 anos para fazer o serviço na casa de outras pessoas, realizando o sonho delas, agora eu vou realizar o meu sonho, o sonho da minha família, aqui em passo a passo completos para vocês. No canal, no Facebook, no Instagram e também para as novas aulas do curso Osulegista. Se você quer aprender tudo de acabamento, se você já tem alguma noção, você vai se aprimorar. Se você não sabe nada, você vai começar do zero comigo aqui no curso Osulegista. O curso é gravado em obra, com passo a passo completos e, além de tudo, tem o que nenhum outro curso de azulejo tem, assessoria por WhatsApp. Você vai ligar para mim, você vai mandar mensagem e eu vou esclarecer suas dúvidas diretamente aqui, cara a cara comigo, beleza? Valeu, galera, mais uma vez. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, não deixe de ver os próximos vídeos dessa websérie e é isso aí, compartilhe com seus amigos. Valeu, galera, fui! Tchau, tchau.